A pera é um fruto bastante apreciado por seu sabor suave e pela quantidade de nutrientes que possui. Rica em vitamina C e cobre, ela auxilia na prevenção do câncer e protege as células dos prejuízos causados pelos radicais livres. Também possui um elevado teor de pectina, substância que regula os níveis de colesterol e produz um efeito dilachante suave. Por ser uma excelente fonte de fibras, a pera ajuda a emagrecer mais rápido. Você pode consumir esta fruta in natura ou em saladas de fruta, doces, geleias e tortas. O suco de pera também é muito saboroso e é uma poderosa fonte de energia. Com tantos benefícios, que tal incluir a pera na sua dieta?